Se você recebe uma bolada, uma herança, precisará decidir se vai gastar, se vai guardar na conta corrente, se vai guardar numa poupança ou mesmo fazer um investimento de longo prazo. No nosso corpo, a insulina desempenha um papel semelhante direcionando o açúcar que você come, na forma de glicose, para onde ela deve ir, dependendo das necessidades do seu corpo. Por exemplo, se você vai correr para pegar um ônibus, essa glicose que está disponível vai ser queimada para formar ATP, que é a forma de energia que o nosso corpo entende e utiliza. Se você não precisar de energia no momento, essa glicose vai ser estocada no fígado ou nos músculos como glicogênio. Só que esse estoque, ele é muito pequenininho, e se ele já estiver cheio, o restante da glicose vai ser estocada como gordura no tecido adiposo. Então, quando a gente consome muito carboidrato, que está presente em pães, bolos, macarrão, sucos adoçados, refrigerantes, doces, arroz e outros cereais, o pâncreas fica produzindo insulina o tempo todo. Se você já tem glicogênio acumulado no fígado, glicogênio acumulado nos músculos, você vai guardar gordura. Mas se os depósitos de gordura também estiverem muito cheios, as suas células adiposas começam a agir para evitar que mais glicose entre. Isso é muito comum de acontecer em pessoas que estão acima do peso, mas também pode acontecer em qualquer pessoa magra, mas que tenha um alto percentual de gordura corporal. E quando as células não se entendem com a insulina, se tornam menos responsivas, é o que a gente chama de resistência insulínica. Só que o pâncreas fica doido porque tem muita glicose na corrente sanguínea, e glicose exagerada leva a um aumento de risco de várias doenças. Então, o pâncreas começa a produzir cada vez mais insulina. Esse descontrole todo pode evoluir para um pré-diabetes, situação em que os níveis de açúcar no sangue estão mais elevados do que o normal. E se a pessoa não mudar os hábitos, isso pode evoluir para o diabetes tipo 2, que aumenta o risco de síndrome metabólica, doença hepática gordurosa, problemas cardiovasculares, síndrome dos ovários policísticos e até demência. Os principais fatores de risco para a resistência insulínica são a dieta rica em alimentos ultraprocessados e em carboidratos simples, ou seja, uma dieta pobre em fibras, a falta de atividade física, o excesso de gordura corporal, a genética, inflamação, virose, qualquer doença, estresse e alterações hormonais. Por exemplo, pessoas que têm alteração na tireoide, mulheres entrando na menopausa, tendem a ter níveis de glicose mais altos. Mas isso acontece em homens e mulheres, tá? A resistência à insulina, infelizmente, é muito comum, afetando no ocidente cerca de 4 em cada 10 adultos não diabéticos. Quando a pessoa começa a ficar resistente à insulina, podem aparecer sintomas. Por exemplo, o escurecimento da pele ao redor das axilas ou do pescoço, o que a gente chama de acantose nigricans, o aumento da circunferência abdominal, a fome constante, cansaço ou sede excessivas. Mas, muita gente não tem sintoma algum. Isso é um problema, porque a doença vai evoluindo silenciosamente e causando vários danos nos olhos, nos vasos, nos rins. Então, não espere ficar doente. É super importante fazer a prevenção. E 4 testes podem ser feitos. A glicemia em jejum, ou seja, o exame de sangue para avaliar os seus níveis de glicose no sangue ao acordar. A insulina em jejum, o teste oral de tolerância à glicose, então você toma um xaropinho e acompanha a elevação da glicemia ao longo de algumas horas, e a hemoglobina glicada, ou A1c, que avalia a quantidade de glicose ligada à hemoglobina nos últimos 3 meses. Tanto a prevenção, quanto a reversão da resistência insulínica são possíveis, mas exige emagrecimento, ou gerenciamento do peso e do percentual de gordura corporal, a atividade física com ganho de massa muscular, quanto mais músculo você ganha, menos resistente à insulina você fica, a adoção de uma dieta com menos carboidratos simples, controle do estresse, controle da inflamação, e uma ótima qualidade de sono. Nos últimos meses, eu monitorei os meus níveis de açúcar no sangue utilizando um CGM, e esse monitor eu liguei a um aplicativo chamado Veri, que compara o aumento da glicemia ao longo do dia com o estilo de vida, com a dieta, com o sono, com a atividade física, e vários dos meus pacientes estão utilizando também para entender melhor o seu metabolismo. Se você precisar de ajuda, marque uma consulta pelo site andreatorres.com barra consultoria.